Agora, o quarto de Bruno encarna como ele foi separado de sua família por causa de seu dom no desenvolvimento do seu quarto. Os criadores consideraram focar em fazer a sala com uma arquitetura que poderia ter sido inspirada nas catedrais colombianas. Mas esse conceito acabou evoluindo para um cenário montanhoso, inspirado nas montanhas de Los Estereicos, da Colômbia. Você viu que por causa do fardo que as visões de Bruno tinham sobre ele, ele foi então posicionado em uma torre enorme onde era capaz de ver fisicamente a expansão do mundo, assim como a sua visão. Então, no topo da montanha, dentro de seu templo misterioso e místico, foi onde ele aprendeu a olhar para o futuro. Quem conserta tudo é o Hernando. Quem é Hernando? Eu sou o Hernando e não tenho medo de nada. Na verdade sou eu. A última dos trilhos...